E aí, meninas Talk To Me, beleza? Pessoal, eu voltei aqui hoje com mais uma dica Olha que legal a expressãozinha nova Que eu vou dar pra vocês, a signinha nova Pra você usar em suas redes sociais Em suas conversas online, com a galera Pra treinar o inglês A signinha Before, que é o B4 Before, olha lá Olha o som que ela faz De antes, então se alguém fizer isso aqui Digitou isso aqui pra você Before, ela só tá falando A palavra vinha antes, beleza? Quero esqueminha, marca um amigo Dá uma curtida, amanhã eu volto com mais uma sigla Com mais uma dica pra você, tá bom? Não esquece de comprar os livros Não esquece de ver minhas páginas Não esquece de me seguir nas redes sociais Joga o time BR, beleza? Então vamos lá, fui!